Vou fazer um boxe do J7 Metal 2016. Esse daqui é o Galaxy J7. Ele tem uma câmera frontal de 5 megapixels, flash frontal, a abertura da câmera é 1.9. Esse é o botão Home do J7. O designer dele de trás continua sendo de plástico, mas a lateral é toda em metal. O que é muito legal, que não fica descascando com o tempo. Aqui nós temos o botão liga e desliga do aparelho. O volume, aumentar e diminuir. A entrada do fone de ouvido veio para a parte de baixo. Carregador, a entrada do carregador e a entrada do microfone, onde você fala para sair o som. A saída também de um microfone, para você poder escutar música mais alta. A câmera traseira é de 13 megapixels com 1.9 de abertura e o flash na parte de trás. A tela dele é Full HD, AMOLED, processador octa-core, continua sendo o mesmo processador da geração de 2015. Agora eu vou abrir ele na parte de trás, para mostrar como vem a bateria. Essa daqui é a nova versão da bateria, parecida com a bateria do Note. Temos os dois lotes de cartão de operadora, o SIM card, e a entrada para o cartão de memória. Esse daqui é o J7 de metal, que eu fiz um boxe. Dentro dele vem um guia rápido, fone de ouvido, cabo de dados e o carregador. Estou deixando vocês aí com esse review, se inscreva no canal e dá um like. E no futuro eu vou estar trazendo mais informações a respeito do J7 de metal, o novo lançamento da Samsung.